MÚSICA 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 Acompanhado do Capitão PM Vladimir Fernando Foller, comandante da primeira companhia PM independente. Presidente, será dado o toque de sentido e ombro arma. O que é o que é? Primeiro Tenente PM Alberto, Subcomandante da Primeira Tria PM Independente Apresenta a companhia pronta para a sua unidade, peço permissão para dar continuidade A presente solenidade cívico-militar tem por objetivo a comemoração do 15º aniversário da Polícia Militar do Estado de Rondônia Bem como o encerramento do curso de formação de soldados PM-92 Outorga de medalhas e ato de promoção de oficial da Polícia Militar do Estado de Rondônia Leitura da conclusão do curso Polícia Militar do Estado de Rondônia, Primeira Companhia PM Independente Ata de conclusão do curso de formação de soldados PM-92 Aos 26 dias do mês de novembro do ano de 1990 Nesta cidade de Guajaramirim, Estado de Rondônia Na Primeira Companhia PM Policial Militar Independente Reuniram-se o Capitão PM Claudemir Fernando Fala, Presidente O Primeiro Tenente PM Carlos Alberto Vivian Gravi, Membro E o Segundo Tenente PM Arlen José Silva de Souza, Membro E após analisarem os resultados obtidos nos exames finais Realizados pelo curso de formação de soldados PM-92 Chegaram à seguinte classificação Primeiro colocado Eduardo Emílio de Souza Com a média de 8,152 Segundo colocado Edivaldo Lopes Ribeiro com a média 8,022 E mais 23 formandos Nada mais havendo de ser tratado Deu por encerrada a reunião O Sr. Capitão PM Claudemir Fernando Fala Mandando que fosse lavrado esta Que após lida e achada conforme Segue assinado pelo Presidente e demais membros O comandante da tropa Comandará a bandeira a seu lugar Será comandado sentido O comandante da tropa Nesse momento Será procedido o compromisso Policial militar Pelos formandos Segundo Claro compromisso Audição Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Rondônia Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Rondônia Prometo regular a minha conduta Prometo regular a minha conduta Pelos preceitos da moral Pelos preceitos da moral Cumprir rigorosamente Cumprir rigorosamente As ordens das autoridades A quem estiver subordinado As ordens das autoridades A quem estiver subordinado E dedicar-me inteiramente E dedicar-me inteiramente Ao serviço e à segurança da comunidade Ao serviço e à segurança da comunidade Mesmo com o risco da própria vida Mesmo com o risco da própria vida Será dado o toque De descartar A passage da kunna Labont IDR A gente vai ver o que é 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 o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é. A gente vai ver o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver o que é o que é o que é. A gente vai ver. A gente vai ver o que é o que é o que é. O que é 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 o que Segunda parte, sem alteração. Segunda parte, sem alteração. Terceira parte, assuntos gerais. Gerais, alteração de oficial. Decreto de 26 de novembro de 90. Promove oficiais na Polícia Militar do Estado de Rondônia. O governador do Estado de Rondônia, usando as suas atribuições, que lhes são confirmadas pelo Decreto-Lei nº 11, de 9 de março de 82, e de acordo com o previsto no Decreto nº 54, de 9 de março de 82, decreta. Artigo 1. Fica promovido na Polícia Militar do Estado de Rondônia, a um posto de 1º Tenente PM, pelo critério de antiguidade, a contar de 26 de novembro de 1990. O seguinte, segundo Tenente PM. Segundo Tenente PM, RE 03617, dígito 6, Arlen José Silva de Souza. Dando continuidade, procederemos ao ato de outorga de condecorações. Será comandado sentido. Agraciados, a seus lugares. Leitura do ato de entrega de condecorações. Polícia Militar do Estado de Rondônia, Comando-Geral. Política Especial nº 007, de 26 de novembro de 1990, segunda-feira. Primeira parte, sem alteração. Segunda parte, sem alteração. Terceira parte, sem alteração. Quarta parte, justiça e disciplina. O, justiça. Outorga de medalha. O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 4º do regulamento da medalha, Mérito Policial Militar, aprovado pelo Decreto nº 1257, de 3 de dezembro de 1981, e consoante à proposta da comissão respectiva. Resolve. Outorgar a medalha Mérito Policial Militar, pela abnegação e dedicação à causa policial militar, quando, no exercício de suas obrigações aos seguintes policiais militares. Ao primeiro-terente PM, R.S. 021, oitavo dobrado, dito o quarto, Carlos Alberto de Dian Grazi. Música 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 Conclamo a todos para a tomada de duas atitudes fundamentais. Reverência de nosso passado e reflexão quanto ao futuro. Quando falamos em referenciar nosso passado, fazemos-lo crentes de que, no universo, apenas um ser tem o poder de criar a partir do nada. Não podemos desprezar as sábias palavras de Cícero. Ignorar o que tem acontecido antes de nascer significa ser criança. A primeira regra da história é que ninguém ouse veicular a falsidade ou temer a verdade. Nesse sentido, quando sabemos que a grande maioria de nossos companheiros e da gente desse estado desconhece a história de Rondônia, devo lembrar que, em verdade, o que hoje somos começou ainda nos idos de 1944. Por alto ato do saudoso governador Aloysio Pinheiro Ferreira, quando criou a Guarda Territorial do então Território Federal do Guaporé. O historiador Erson Penha de Menezes, que também enobreceu a nossa Guarda Territorial, bem retrata o valor histórico daquela organização. Com certeza, são pouquíssimos órgãos que estão presentes nas quantidades de localidades em que lá estamos, levando segurança para que outros irmãos rondoniense possam viver, trabalhar e progredir em paz. Dos garimpos às margens do Guaporé, dos centros urbanos mais desenvolvidos, aos vilarejos mais distantes, encontraremos o policial militar cumprindo com a sua missão de preservador da ordem pública. Muitas vezes de acidente social e convivendo com as alegrias e as dificuldades da comunidade. Parque Militar do Estado de Rondônia. Neste momento, ouviremos as palavras do Sr. Capitão-Tenente, João Evangelista de Sousa. Gostaria apenas de enviar uma mensagem, cujo teor principal é de que se atenham ao compromisso que acabaram de prestar perante a bandeira nacional, na presença de seus superiores, seus pares, autoridades civis e militares do município de Guajara Mirim e membros da comunidade. Tenham em mente cada palavra proferida. Não se deixem abater perante quaisquer obstáculos que surjam e desejar-lhes uma brilhante carreira que dependerá apenas do esforço de cada um dos senhores. Com estudo, com perseverança, com atos dignos do policial militar. A todos os senhores, meus cumprimentos e muita felicidade na carreira que horas se inicia. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do Sr. Comandante da Primeira Cia PM Independente. Companheiros de Carapalhos prestados a esta comunidade, temos reunidos numa única data três acontecimentos da maior importância, quais sejam respectivamente. Compromisso dos concluentes do segundo curso de formação de soldado PM90, CFSD PM92, e entrega de respectiva boina, ato de promoção de oficial, e ainda entrega de condecorações. ao nosso Céu. O Céu se faz volturar para engalanar a natureza em cada uma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL